Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar para você dos benefícios do mamão. Temos aqui um mamão papaya, bem pequeno, ótimo para a nossa saúde, uma maçã também e uma colher de aveia. Com isso nós iremos fazer o nosso suco, a nossa vitamina detox ou o nosso shake, porque ele também sustenta com o mamão maduro. Isso mesmo pessoal, mas para que mesmo que serve? Já vamos falar para você. Começando pela folha, que nós não iremos incluir ela no suco, isso aqui é ótimo para o nosso estômago. Você está com febre, tira aqui as pontas da folha, faz um chazinho em meio litro de água e toma aí quantas vezes desejar no dia. Três vezes, febre colerina, problemas intestinais, fortalece os batimentos cardíacos e evita que você venha dar o infarto. Já tem um vídeo aí com muitas visualizações aí no canal sobre o chá da folha do mamão. Vou deixar linkado aí na descrição desse vídeo, tá bom? Além do mamão verde, dá para nós deliciosos, doces, você pode comer ele puro e também agora em forma de vitamina. Você pode ingerir, tomar todos os dias, porque ele é ótimo. O suco de mamão, vamos falar aqui de 10 benefícios maravilhosos para a nossa saúde. Vamos tirar aqui as sementes da maçã. Já vamos dizendo para você, ele trata da constipação, você que tem prisão de ventre. E você sabe que as pessoas que tem prisão de ventre são as que desenvolvem com mais facilidade o câncer, pessoal. Então, a pessoa deve tratar aí para que ele não fique com fezes presas no seu intestino, porque ali afeta as paredes do intestino e com muita facilidade ele pode desenvolver sim. Outras enfermidades terríveis. Ele também previne as doenças do coração, taquicardíacos e outros mais. Ele também fortalece a nossa imunidade, previne a degeneração muscular. Então, previne os problemas degenerativos do nosso músculo, fortalece o nosso músculo. Ele é de baixa caloria, previne o nosso envelhecimento precoce e também diminui o nosso colesterol. E ajuda também no emagrecimento. Então, este suco, ou fazer o uso do mamão diariamente, ele é ótimo também para os diabéticos. Você fazendo aqui sem açúcar, tá? Mas se você não tem problemas diabéticos, você pode fazer ele com um pouquinho de mel ou com um pouquinho de açúcar. Ele promove também o nosso crescimento do cabelo. Você que está com queda do cabelo aí, então pode se cuidar tomando aí um suquinho maravilhoso ou comendo a fruta. Se você não gosta de tomar o suco ou acha trabalhoso fazer a vitamina, você pode também comer o mamão diariamente. Compre os mamãozinhos pequenos para não estragar e fazer o uso diário aí do mamão. Vamos tirando as sementes e depois a gente já vai batendo ele bem madurinho. É necessário que ele esteja maduro. Então, removemos aqui. Tiramos aqui a semente. A semente nasce com muita facilidade. É bom sempre ter um pezinho de mamão em casa. E aqui nós vamos tirar, tá? E vamos colocar aqui na liquidificador. Tira mesmo aqui com a colher. Esse aqui é um papai pequeno. Existe os maiores. Aquele maior você pode fazer com a metade. Ele está bem madurinho. Se você não tem problema de diabetes nem nada, você pode colocar aqui um pouquinho de mel de abelha para adoçar. Sabendo que aqui já tem o doce dos frutos, né? Mas se você não tem como eu não tenho problema diabético, você pode colocar aí um pouquinho de mel. Vou colocar agora 500 ml de água. Um copo de 300 e um copo de 200, tá? 500 ml de água. Vou colocar também uma colher de sopa. De aveia. Este aqui. Aveia, farelo de aveia. E vamos bater. Tendo batido, vamos servir aqui. Fica bem grosso. Olha só. E já vamos experimentar. Não tem contra indicação. Este suco maravilhoso detox de mamão. Mamão. Então pessoal, vamos tomar essa delícia aqui e sentir bem o nosso intestino, a flora intestinal e tudo mais. Já vou pedindo o seu gostei. Inscreva-se em nosso canal e até o próximo vídeo com você. Tchau. Tchau, tchau. home também. Tchau. 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 O que é isso?